Com alegria no coração, porque quem tem paz no coração é alegre, é feliz, então vamos louvar com alegria, você de casa, participe com a gente, com muita alegria, com todos os dias. Em quem? Eu vejo as tempestades seguras e escondidas, Senhor, tenho paz, não posso entender, no meio do deserto, eu vejo a esperança renascer, tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre som, pois nuvens aparecem sem me avisar, e quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo, não. As vezes eu espero, as vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está, eu tenho paz. Em Cristo eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz, eu vejo as tempestades, seguro e escondido, meu Senhor, tenho paz. Não posso entender, não posso entender, no meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar a paz. Eu tenho paz, a tempestade não me alcançará, estou contigo, eu tenho paz. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu vejo as tempestades, eu vejo as tempestades, seguro e escondido, no Senhor, tenho paz. Não posso entender, no meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Tenho paz. Tenho paz. Essa paz é alcançada, porque há segurança no Senhor. O seu sacrifício na cruz nos trouxe essa segurança. E, portanto, mesmo em minhas mazelas do mundo, eu posso ter paz no Senhor. Bendita segurança. É o que vamos cantar agora, Tito. Vamos louvar com alegria, mais uma vez. Louva, meu Senhor. Tito. 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 Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, honra e louvor. Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, honra e louvor. Quero ouvir só as mulheres agora, bem bonito. Sendo supiço, sempre ao bem, sinto os elevos, puros do além, anjos descendo, trazendo ao voo, ecos da graça, bênçãos do amor. Todos juntos, bem forte. Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, honra e louvor. Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, honra e louvor. Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, honra e louvor. Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, honra e louvor. Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, honra e louvor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus, amém.